Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Tendo-se disfarçado de Brahmana, Hanuma foi até Rama e Lakshmana e inclinando a cabeça diante deles disse Quem são vocês, jovens heróis, vagando pelos bosques vestidos como guerreiros e eremitas ao mesmo tempo? Por que você pisa na floresta pedregosa e espinhosa com seus pés tão delicados? Você pertence a algum reino? Vocês parecem os sábios gêmeos, Nara e Narayna. Por acaso vocês são eles? Somos Rama e Lakshmana, filhos do imperador da Charata, de Cochala. E estamos vivendo na floresta, para obedecer o comando de nosso pai. Tínhamos conosco a minha esposa Sita, filha do rei Janaka, que foi sequestrada por algum demônio. Nós estamos procurando por ela, em todos os lugares. Tendo reconhecido seu senhor, Hanuma caiu aos pés de Rama. Hanuma, então disse a Rama, que Sugriva, o rei dos Vanaras, tinha sido privado de seu reino e sua esposa, por seu irmão mais velho, Vale. A amizade deles faria bem a ambos. Rama disse a Hanuma, você é o mensageiro ideal de seu rei. Na verdade, nós estávamos procurando Sugriva, e em você, Sugriva veio nos procurar. Que sorte de coincidência. Não tenha dúvida de nossa amizade com Sugriva, provará ser uma dádiva a ele, bem como para nós. Hanuma exclamou ainda. Meu senhor, meu rei Sugriva, vai ganhar muito com sua amizade. Agora é certo que ele vai recuperar sua esposa e o seu reino. Os incontáveis macacos e o urso sob seu controle, certamente descobrirão aonde Mansita esteja. Então os três decidiram ver Sugriva imediatamente. Mas o caminho para a montanha era muito difícil para Rama e Lakshmana. Era destinado apenas aos macacos, aos Vanaras. Então Hanuma retornou à sua forma original e carregou Rama e Lakshmana em suas costas. Carregar os dois irmãos nos ombros era um símbolo externo de união. Hanuma, o servo amoroso, regozijou-se em carregar o seu senhor nos seus ombros. Na verdade Hanuma nasceu para servir o senhor Rama. Quando Sugriva e seus amigos viram Hanuma voando para eles com os dois bravos jovens, eles se sentiram muito felizes. Tendo deixado Rama e Lakshmana confortáveis na montanha Rishamuka, Hanuma subiu à colina da Malásia. Ele foi com antecedência a Sugriva e anunciou a visita de Rama e Lakshmana. Ele disse a seu rei, Rama é um príncipe de grande sabedoria, virtude e valor. O passo de mãe Kaikei forçou seu pai, o rei da Sharata, a baní-lo por 14 anos. Ele veio para a floresta com sua esposa Sita e seu irmão mais novo Lakshmana. Eles precisam de sua ajuda para descobrir onde Sita está. Ela foi sequestrada em sua ausência pelo demônio Ravana. Sua amizade com eles permitirá que você volte com sua esposa e o seu reino, que foi tirado por Vale. Sugriva teve uma longa conversa franca com Rama e Lakshmana. Rama aceitou a mão amiga de Sugriva e o abraçou. Sugriva assegurou a Rama. Meu senhor, você não precisa se preocupar com Sita. Eu tenho milhões de macacos e ursos ágeis à minha disposição e vou enviá-los para todas as direções, para rastrear Sita. Sugriva narrou a história de sua vida a Rama. Ele disse a ele que seu dedicado irmão mais velho, o poderoso Vale, também o amava muito. Mas devido a uma grande confusão com a morte do demônio, Maiavi, o arrogante Vale, ficou curvado para matá-lo. Ele já havia prendido sua esposa e filhos. O medo de Vale o levou a buscar abrigo na montanha Richamuka, onde Vale nunca iria devido à maldição do sábio Matanga. Rama ficou chocado ao ouvir a triste história de Sugriva e exclamou. Sugriva, meu caro amigo, agora não sofra mais. Eu vou servir a sua causa em tudo que for possível. Vou matar Vale com uma única flecha. Mesmo Brahma e Shiva não serão capazes de salvá-lo da minha flecha. Rama exclamou ainda. Alguém correria um grande pecado só de ver aqueles que não se angustiam ao ver a angústia de um amigo. Um homem deve respeitar a sua própria montanha perturbada pelo mero grão de areia, enquanto os problemas de um amigo devem parecer como se fosse um grande monte, mesmo que eles pareçam insignificantes quanto um grão de areia. Um verdadeiro amigo ama seu amigo cem vezes mais quando ele se encontra em uma crise.